Olá, sou Bruna Ladeira com as notícias no VOA 60 América. O Grupo Estado Islâmico reivindica responsabilidade pelo ataque de domingo a um centro de convenções nos subúrbios de Dallas, Texas, onde decorria uma competição de cartoons sobre a cara do profeta Maomé. Na reivindicação, o grupo extremista disse que dois dos soldados do califado tinham levado a cabo o assalto. Documentos legais indicam que os dois suspeitos no ataque estavam sendo observados por ligações terroristas. O presidente Barack Obama nomeou o general dos marins Joseph Dunford para chefe de Estado maior em substituição do general do exército Martin Dempsey. Dunford, o segundo marim no cargo, servirá assim como o mais alto conselheiro militar. No centro-oeste americano, várias tempestades causaram inundações em zonas que enfrentavam há meses a seca. As chuvas inundaram as ruas nos estados de Kansas e Colorado. É tudo por hoje. Obrigada por ter estado conosco. Obrigada. 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 Obrigada.